Dois homens, um de 25 e outro de 19 anos, foram presos por desobediência e direção perigosa. Isso aconteceu na cidade de Angelândia. Durante uma ação policial, os militares tentaram abordar a dupla que estava em uma motocicleta. Mas os dois não acataram a ordem da PM e tentaram fugir dos policiais, colocando em risco a vida de outras pessoas pelas ruas. Após a tentativa de fuga, os militares conseguiram prender a dupla que foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil e a moto utilizada foi apreendida.